Música Olá, mais uma edição do Estação Cultura entrando no ar e hoje nós temos som com o Kula Jazz Quinteto que está lançando o CD. Tem ainda uma reportagem sobre a Mostra Biografia da Vida Urbana que integra a Bienal do Mercosul. Você também fica por dentro do concerto da Orquestra Jovem da OSPA que acontece nesta terça-feira no Salão de Atos da URGS. E a gente começa com o cinema. Inicia hoje, na Sala Redenção, a décima Mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo. E nós conversamos agora com a Daniela Masili, ela que é da Organização da Mostra. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite e por abrir esse espaço aqui na Estação Cultura para falar da décima Mostra de Cinema e Direitos Humanos no Mundo. Essa Mostra nasceu então há dez edições. Com que ideia, com que objetivo? Então, na verdade, ela nasceu com o objetivo dentro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República justamente de criar um espaço onde se pudesse trabalhar a cultura em direitos humanos. que é, na verdade, assim, disseminar as informações dos direitos humanos através da cultura. Então, foi escolhido o cinema como ferramenta para criar um espaço de debate sobre os direitos humanos. Iniciou primeiramente na América Latina, depois foi para a América do Sul, para o Hemisfério Sul e agora é no mundo porque, justamente, os direitos humanos, eles pertencem ao mundo inteiro. Então, é muito difícil, assim, limitar espaços geográficos. E no caso dessa edição, são três mostras paralelas, é isso? Exatamente. Na verdade, a décima Mostra, ela vem com três eixos a serem trabalhados, né? A gente tem a Mostra Panorama, que a gente chamava antigamente como competitiva, onde os realizadores inscrevem seus filmes para participar como um festival, na verdade, dentro desse conceito de festival, onde os filmes passam, o público vota, né? Existe a eleição de um melhor filme, existe a temática da infância e da adolescência, criança e adolescente, que vem, na verdade, comemorar os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano que foi tão debatido a diminuir a idade, a maioridade penal, enfim, vem debater os direitos das crianças e dos adolescentes. E uma Mostra que, na verdade, sempre houve uma homenagem, e esse ano a grande homenageada é a décima Mostra de Cinema e Direitos Humanos, afinal, são dez anos, muito difícil, na verdade, festivais, mostras, permaneceram durante tantos anos. Então, tem que ser comemorado mesmo, porque é uma Mostra com esse viés, dez anos. E a abertura acontece hoje com uma presença especial, né? É, hoje a abertura, na verdade, é com a Tizuka Yamazaki, que a gente está tendo a honra de recebê-la em Porto Alegre, poucos sabem, mas dela é gaúcha. A Tizuka vem exibir, que está participando da Mostra Panorama, o filme inédito dela, que é o Encantados. A gente até está vendo imagens do filme agora. A Tizuka vai estar na abertura hoje, no cerimonial, então a gente convida todos, hoje às 18 horas, e vai estar sendo exibido o filme dela, que só passa uma vez, então é inédito e não deixa de conferir. Daniela, outra coisa, que outros destaques estão acontecendo na Mostra? Nossa, é muito difícil a gente dizer, assim, destaques, porque a gente está falando de uma Mostra com 40 filmes, entre curtas, médias e longas. É muito difícil a gente dizer assim, ah, este aqui é o maior destaque. Na verdade, a gente tem esse destaque dos 10 anos, então quem não pôde conferir as outras edições da Mostra vai poder estar assistindo os filmes que foram os premiados, que foram escolhidos pelo público como os melhores filmes das outras edições. A gente, obviamente, tem um carinho muito especial pelo Encantados por estar recebendo a Tizuka, poder estar conversando com ela, então, assim, para a gente está sendo uma honra. E tem também sessões com audiodescrição, né? Algumas sessões especiais. Isso, na verdade, é um dos grandes pontos da Mostra, na verdade. Democrática e acessível. Democrática porque ela é gratuita, fica num espaço central e a acessibilidade que é. A gente quer abraçar todos os públicos, então. Sessões com audiodescrição, sessões com closed caption para deficientes auditivos e audiodescrição. Então, é uma forma também de a gente estar levando a Mostra para todos os públicos mesmo. Realmente, assim, abrindo as portas e trazendo todos perto. Legal. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que a décima Mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo acontece até o dia 11 de dezembro na Sala Redenção da URG, sempre com entrada franca. E conheça agora a Mostra Biografia da Vida Urbana em cartaz no Memorial do Rio Grande do Sul, dentro da décima Bienal do Mercosul. São obras de 60 artistas que apostam na reflexão do papel da arte na transformação do espaço urbano. A observação sobre meios e lugares faz um paralelo entre arte e política e toma as metrópoles como pressuposto. Essa exposição tem a ideia de estabelecer uma ponte de reflexão sobre o modo como os artistas refletiram acerca dos processos de urbanização e também estabelecer, a partir da arte, processos de reflexão sobre o desenvolvimento das cidades, processos de urbanização. Então, é uma exposição que vai passar desde obras mais do período moderno, como, por exemplo, o Mundo de Começava no Recife, do Cicero Dias, onde a gente vai poder ter uma exemplaridade de como esse processo de saída do mundo rural para o mundo urbano passa a ser representado, passa a ser apropriado pelos artistas como parte da sua produção artística, até a incorporação da arquitetura moderna e os projetos mais contemporâneos, tanto de crítica social quanto, às vezes, também de utopia, de construção coletiva, de participação coletiva. Quase todos os artistas estão preocupados com elementos que vêm dessa precariedade dos processos de formação urbana, desde elementos arquitetônicos até o modo como as pessoas convivem no ambiente urbano. Existe uma preocupação clara dos artistas em se apropriar disso de uma maneira crítica, pelo menos os artistas que estão aqui nessa exposição representados. Então, isso eu acho que aproxima muito a produção brasileira, da produção peruana, da produção mexicana, da produção argentina. Todos estão refletindo, de alguma maneira, a partir de um horizonte crítico e imaginando também, a arte também serve para isso, outras possibilidades de como conviver juntos no espaço urbano. Também é a exposição que incorpora o maior número de performances, de ações efêmeras e também a única performance que trabalha, que se estende para o espaço público através da obra do Marcelo Armani, da escuta da matéria Os Escombros do Ser. Então, é uma exposição que faz essa ponte de continuidade e também reflete e estimula essa contínua apropriação do espaço público pelos artistas. A nossa ideia de fazer um recuo histórico nessa exposição era um pouco demonstrar o quanto a cidade já foi inspiradora para os artistas ao longo do tempo e que na América Latina a cidade sempre foi um problema na arte. Não só na América Latina, mas no contexto global, mas especialmente a partir da nossa proposta de elaborar sobre a nossa região. E cada vez mais isso se torna atual com uma extensão para a arte urbana, para a arte que se desenvolve na esfera pública. E a obra A Logo For América, do chileno Alfredo Jarr, crítica a aplicação errada do nome América pelos Estados Unidos em referência a apenas uma parte do continente, pode ser vista da janela do Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E nesta terça-feira tem concerto da OSPA Jovem no Salão de Atos da URGS. E nós conversamos agora com o Arthur Barbosa, ele que é regente do concerto desta noite. Tudo bem, Arthur? Tudo bom. Que bacana esse momento de colocar os alunos da Escola de Música da OSPA em contato direto com o público em um concerto. Isso faz parte do processo pedagógico de um jovem estudante de música? Exato. A gente está nesse processo desde 2014, quando retomou a Escola de Música da OSPA. E a gente acha que é muito importante isso, porque o aluno vai ter a mesma experiência que o profissional tem. E cada vez mais ano que vem a gente tem quatro concertos programados nessas condições. Fora os outros que acontecem em hospitais e tal. E acontece no mesmo espaço que a OSPA se apresenta oficialmente. Eu falei ontem para eles, no final do ensaio, eu falei, vocês estão carregando aqui a responsabilidade de uma instituição que tem 65 anos. Então a gente tem que ter muito orgulho disso e participar com veemência. A gente está vendo imagens do ensaio, que aconteceu ontem. São todos músicos muito jovens, de várias faixas etárias. É, a OSPA tem até 25, 26 anos. É a idade, mas a escola, né? Mas a gente tem alunos de 11 anos tocando na orquestra. É muito legal. E com, assim, eles são bem empenhados como se fossem profissionais. É muito legal. Qual é que é o repertório dessa noite? Tá, a gente vai tocar duas peças barrocas no começo com a Camerata, que é um grupo menor de cordas. E vai ter como solistas uma das peças, um professor, uma professora e um aluno, que é de oboé, a professora Vitória Tatu, fazendo solo com o aluno dela. Depois a gente tem cinco peças do repertório tradicional de orquestra. A gente vai ter o Farandola de Bizet, uma parte de quadros de exposição no Musorgs, também um dos planetas de Rolst, que é Júpiter, uma parte da Sinfonia inacabada de Schubert e o batuque de Lourenço Fernandes. Também a Dança Brasileira Nº 1, de Edino Krieger. E depois a gente tem um Biz Surpresa. Para você, como maestro, que encontra uma orquestra em formação, esse também deve ser um desafio, na medida que são músicos que muitas vezes não conhecem o repertório, estão provavelmente executando pela primeira vez. Então tem um clima muito interessante nesse contato, nessa divisão com a própria plateia, que muitas vezes estão lá amigos, familiares e pessoas interessadas em música. Exatamente. Eu trabalho com jovens desde 1997. Comecei na Argentina, eu morei lá há um tempo. A primeira orquestra jovem que eu regi foi em 1997. A partir dali, eu me empolguei muito, me animei muito com esse tipo de trabalho. É totalmente diferente. Eu tenho três trabalhos. Eu sou regente, digamos assim, quase que interino de uma orquestra em Fortaleza. Eu sou músico da OSPA, toco violino na OSPA, e sou regente da OSPA jovem. Eu vou te dizer que talvez o que me dê mais trabalho seja ser regente de jovem, porque a gente tem diamantes que você precisa lapidar, no sentido... Os professores lapidam no sentido técnico, técnico musical, e eu sou o responsável por lapidar no sentido orquestral. Então você tem ali joias, que você precisa tratar muito bem, e lapidá-las para que elas sejam profissionais, bons profissionais no futuro. Na noite de hoje, quantos músicos mais ou menos no POCO? Por volta de um pouco mais de 70 músicos, e cinco professores vão estar com a gente, fazendo uma participação especial também. Que bacana! A gente viu ali imagens do ensaio de ontem, mas vocês devem estar nesse processo há muito tempo. Sim, sim. A gente tem ensaios semanais, e esse concerto fecha o ano, então a gente vai dar uma amostra de tudo que foi trabalhado e estudado durante este ano com eles. A gente já fez outros concertos este ano, mas essa é a finalização, é a cerejinha do bolo. Legal, Arthur. Muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho junto à Orquestra Jovem. Lembrando então que o concerto da Ospa Jovem acontece hoje, às 8h30 da noite, lá no Salão de Atos da URGS, Avenida Paulo Gama, número 110. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo com Gula Jazz Quinteto. Um instante só. O Estação Cultura faz um rápido intervalo E aí O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo com música. E aí 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 Oi E aí E aí E aí Oi, hoje o Estação Cultura recebe o Kula Jazz Quinteto, que lança seu primeiro álbum essa semana no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura, Mário Quintano. O disco está por aqui também, aqui está ele, muito bem, aproveitar e mostrar aí. Franco, muitas passagens pelas casas da cidade aí, e agora o disco saindo, e esse? Isso, um bom dia a todos, somos o Kula Jazz Quinteto, e agora com o nosso álbum, lançamento previsto, estamos muito felizes. Bom, o disco, além do Quinteto, tem mais alguns convidados, como é que vem o disco? Não, o disco foi gravado por nós mesmo, só, não teve nenhum convidado, foi produzido pelo Leonardo Brasch e por mim, foi gravado nos estúdios da Transcendental Gravadora, aqui em Porto Alegre. Bom, vocês trabalham muito na noite, e a noite também facilita que tenha uma questão do improviso também. Na hora de gravar o disco, como é que funciona essa questão toda? O jazz é basicamente improviso, né? Tipo, o tema, tem o tema, que é a exposição da música, e depois cada artista desenvolve a sua ideia em cima da harmonia, e também reinventando ela na hora do improviso. Pois é, e para gravar aí, na hora de fazer o que seria, de alguma forma, a versão definitiva da música, como é que foi para o estúdio para fazer isso? Não, para elas não ficarem longas demais, a gente definiu um número de voltas, assim, mas no mais foi isso, de voltas para cada um, na hora do solo, assim, mas, no mais é a liberdade que é o grande lance do jazz. Sendo que agora, aqui no programa, por questões de tempo, a gente está fazendo umas versões que são um pouco mais reduzidas também, e a gente vai fazer, quero que vocês façam mais uma para nós, por favor, agora. Legal, muito obrigado. 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 legal, muito obrigado.